Oi gente, eu sou a Gleia e no vídeo de hoje vamos reagir a um perfil aqui no Twitter que é Melhores Avaliações da Shane, 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 né? E aquela loja que tu não compra, né? Que tu não conhece, a Shane, né? Impossível a pessoa não conhecer, né? E eu adoro, adoro a Shane. Quando dá, sempre compra alguma coisinha lá. Inclusive, a última compra que eu fiz foi um corretivo que é maravilhoso. Maravilhoso, melhor corretivo que eu já usei, que é a da Shane. E vamos reagir algumas postagens que eu vi. Eu só olhei assim por cima, não vi totalmente o que é, não. E olha que foi meu esposo que achou esse perfil e achou interessante pra eu reagir. Então, bora reagir. Mas antes de começar o vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal, tá bom? Então, bora lá. Ó, já tenho aqui, gente. Já tenho aqui pra gente ver, ó. Muito bonito. Tô me sentindo... Tô me sentindo um vizinho safado aqui. Praia, marido. Esse vestidinho aqui. Ai, gente. Achei nada demais. Pessoal viaja, né, cara? Vamos ver aqui, ó. Achei o tecido bem vagabundinho. Bem vagabundo. Mas nada que me peça de usar. Já que sou vagabunda também. Aí sim, né, minha filha? Aí sim, né? Usa mesmo. Caraca, cara. Olha as avaliações, mano. Aqui, ó. Super básica e sem graça. Igual minha personalidade. Muito linda, amei. Ai, gente. É bonitinha mesmo, meu vizinho. Então, eu sou sem graça, gente. Porque, pô... Ah, eu achei bonitinha, ó. O pessoal gosta de tons assim. Preto, branco, bege, marrom. Que isso, gente? Ó o rabo pra fora, meu Deus. Que isso? Ó. Que isso, gente? Amo os usuários que detalham o produto da Shem. Mostrando, de fato, o problema. O problema aqui. Que transparente. Ai, meu Deus do céu. Aqui os comentários. Vestinando é igual o dela. E o meu também. Caraca, velho. E o meu também é, mano. Ai, caralho. Eu fico imaginando o povo tirando a foto do Seul pro céu pra mostrar a transparência da roupa. Caraca, cara. Caraca, meu Deus. Gente, olha, eu nem sei usar o Twitter. Agora é X, né? Eu nem sei usar o Twitter, gente. Tô aqui na conta do meu esposo aqui que eu nem sei usar. Ah, eu tenho o Twitter, mas olha, eu nem sei. Tem que explorar mais. Vamos embora aqui. Vamos ver esse aqui. Quem tá... Quem tem cabeção consegue vestir. Ai, gente. Um medo. Gente, porque ela tá amarela. Ela não é a morena. Ela não tá amarela, não, gente. Deve ser a luz. Necessário. Mas tem isso, né? Você vai botar a blusa e não entra na cabeça. Eu tenho uma cabeça. Vamos ver aqui. Outra aqui, ó. Boa qualidade pelo preço. Ela é forrada, prudente. É linda. Gostei muito. Super recomendo. Comprei pra ir trabalhar. Fui mandada embora. E fui mandada embora. Ué. Ah, meu Deus. Comprou à toa, né? Vai ser me pôr outra coisa, né? Gente. Eu comprei a mesma. Só que preta. Gente. Ela pediu a compra. Gente. A outra também. Foi mandada embora. O que é isso, gente? É o azar? O que é isso? Todo mundo foi mandado embora por causa da mochila? O que é isso? Mochila amaldiçoada? Compra a alma amaldiçoada? Todo mundo mandando embora? Mandando embora? O que é isso, gente? É perfeito como decoração. Peso de papel, companheiro. Se chama Olavo. Ai, gente. Ai, que estranho. Ai, gente. Olavo de Carvalho. Caraca. Meu Deus. Olha. Gente, que errado, cara. Olha esse comentário. Vou chamar. Vou comprar um. Todo furado. E chamar de Marielle Fran. Caraca, cara. Pesada, hein? Pesada essa parada aí, hein? Isso. Caraca, cara. Gente. Pessoal retweetando a parada aqui, cara. Meu Deus. Ai, gente. Parece o bagulho de verdade, né? Ai, gente. Que macabro. Super valorizou o meu corpo. O meu corpo. A fenda é um pouco grande. Me senti uma camponesa safada. Vou ajustar. Não sou camponesa. Pô, grande pra caraca essa fenda. Ai, meu Deus do céu, cara. Mas é safada. Caraca. Vou fazer mais um, mais um. Mais uma reganhando o seu. Olha isso. Meu Deus. O material não é nosso. Como é maravilhoso. Meu Deus. Mas também não é todo ruim. Não fica transparente. Pra mim, eu tenho 66 de altura. De muita gostosura. Ficou um pouco curto. Tenho 106 de quadril. E tem... Como tem a coxa grossa. Não dá pra ler o resto. Né? Olha isso, gente. Que isso? Pra que é isso, gente? Meu Deus do céu. Não é uma forma comum de avaliar. Mas também pode dizer que não foi extremamente útil. Vou pensar... Vou repensar minhas formas de avaliar roupa. Vou estudar essa postagem aqui. Vou mudar minha forma de avaliar roupa. A da... Deixa eu ir. Olha outra aqui. Lindo. Ó. Lindo. Não é transparente. Dei risada até na foto. Mas só comprei porque vi uma foto assim de alguém. Então está aí a retribuição. É. Esse aqui, ó. Tá mostrando que realmente não é transparente. Aí. Tá todo mundo agora quer querer mostrar a bunda nos comentários. Lá da... Da... Da Shen. Vai virar moda isso, gente. E é útil, né? Esse tipo de avaliação. E ó que é, cara. E a outra mostra que tá transparente. Essa aqui não tá. E eu que sou gordinha... Se eu comprar uma legging assim. Essas leggings assim. Pode acabar ficando transparente. Tem que saber comprar. Caraca, cara. O sonho de bota. Peça linda e delicada. Satisfeita com a compra. Gente. Esse aí deve ter fetiche. Esse aqui deve ter fetiche. Olha isso, gente. Meu Deus, gente. Ai, meu Deus. Será que tem mais? Será que não tem mais? Não tem mais. Poxa. Pode ser até mais. Aí, ó. Mais uma com a raba... A raba pra... A raba pro alto, ó. Figa, alô. Então as queridas que postam fotos assim no comentário da Shen. Nós poupamos passar situações vexatórias. Lindas, perfeitas. O lugar de vocês... O lugar de... Lindas, perfeitas. O lugar de vocês no céu tá reservado. Mais uma aqui, ó. Caraca. E é útil mesmo, cara. Aqui, o outro aqui. Não compre lupo. Caraca, mano. Caraca. Será que tem mais avaliações aqui no comentário? Caraca. A Shen gerando entre-entendimento. Verdade. Eu tô aqui falando react. Caraca, cara. E é útil, né? Pra quem faz academia. Pra quem é gordinha, quem é a gente, né? Quem é gordinha. Às vezes compra lá. Não sabe se é bom, se não é. E esse é o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu adorei fazer esse react. Gostei muito. Tem que ter mais. Essa página tinha que ter mais, né? Mais coisas, né? Vamos mandar pra essa página. Seguir essa página aí. Mandar suas avaliações. Né? Que aí eu posso reagir. Mas é bem útil, né? Bem útil. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E assista os outros vídeos do canal também, gente. Tem vários reacts aqui no canal. Tá bom? E até a próxima. Beijos!